Esse é o intro, fiquei bêbado com a gasosa, toma like Suprai, Suprai, ah, essa marca é radical Suprai, Suprai, ah, essa marca é radical Suprai, Suprai, ah, essa marca é radical O Crucínio, o Crucínio, o Crucínio Radical, radical, radical Tô passando numa festa, uma dama veio no lado Eu lhe disse que não consumo, esse tipo de bebida Ela disse fogajosa, o que que vais querer? Eu lhe disse sendo assim, Suprai, Suprai, ah Eu gosto dessa marca, Suprai, Suprai, ah, chuta, ah Boa tarde, pessoal, já estamos aqui na cabine Como um grau de novo, ah, Alexandre Music Falou sim, se vocês conhecem, ou conhecem Mas ela veio pra mostrar a sua nova qualidade Suprai, Suprai, ah, essa marca é radical Suprai, Suprai, ah, essa marca é radical Suprai, Suprai, ah, essa marca é radical E depois de bebê, eu sou maté que pode é tica And a curva, and a curva, and a curva, and a curva Limité a fazer isso, mas depois saborescer Limité a dançar, essa dança micro-locs A nossa honra é de pola, é que tu não comprou cola Vou brincar até sem pista, essa honra é de trofetor Mas se for do telefone, MT-9C Jair 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 J Essa marca é radical, suprite, suprite, ah! C4 Show, 944, 5928, 30 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10 10, 11, 11, 12, 13